E aí, aqui quem falou Fazgo e eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Heroes of the Storm. Eu não sei se está 2.0, porque eu vi que dá para baixar a versão 2.0, então eu ainda estou em dúvida do que está acontecendo com esse jogo. Mas então hoje eu vou jogar com o herói Diablo, porque não vai dar certo. Pô, até esqueci que não vai dar para eu ficar jogando só com um personagem, porque tem missões que pedem para você jogar com um personagem de certo jogo ou de certa classe. Então, eu fui abrir umas caixas e para mim a surpresa veio a skin incrível do Diablo 3. É porque no Diablo 3 ele tem uma aparência diferente, o chefão, o Diablo, ele tem a aparência diferente do que a dos outros jogos. Aí eu ganhei a aparência lendária dele do Diablo 3. E como é muito maneira, eu estava pedindo uma missão para jogar com um personagem do Diablo, eu vou jogar justamente com ele, né? E eu falei muito Diablo 3 agora, então vamos lá gente, é só esperar a partir de carregar, clareza maldita, clareza, ferro, eu não gosto tanto desse mapa porque, é, sei lá, tem meio azar, né, com ele. Então, quando eu carregar eu volto. Certo gente, voltando aqui, vamos começar com essa lendária aqui. Não, essa não, né? Tá viajando? Eu vou começar com essa aqui para conseguir mais vida. Eu vou avançar para o top. Eu vou para o top mesmo. Ah, mas agora vai demorar um tempinho, então... Ah, caramba, eu queria botar um... Pô, eu esqueci de configurar. Eu não gosto de estar nessa tartaruga mais. Agora tem um lobinho da horda. Sinceramente, não faço a mínima ideia de que jogo essa tartaruga pertence, sei lá, parece ser do StarCraft. Eita. Vamos ver se tem algum inimigo por perto. Tem um monte de gente no mid, o que que tá acontecendo lá? Tudo bem, não tem nada. Vamos para a line. Começar pelo W aqui, causando dano em todo mundo. O Diablo é um tanque muito forte que tá desde o começo do jogo. Eu gosto dele porque ele tem engage, ele avança para cima, ele puxa o cara, dá stun, ele deixa alinhado e ele tem dano. Ou seja, ele tem praticamente tudo, menos é que ele tem uma ult que faz levar para ele ficar mais fácil. Mas de resto é mais complicado para você levar. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Nenhum inimigo? Certeza? Eu não tenho que teriam muito conto e estou querendo planejar a partida. É o que? O Gend. Ih, tem problemas com o Gend. Mal entrou no virus e eu já estou planejando com ele. Tá doido. O bichinho apelando, caramba. Complicado ele. Mas pelo menos vamos pegar mais alma, porque o Diablo é gigante, né? E eu espero que o Diablo não perca para o Gend dessa vez, porque ele perdeu o trailer de anúncio do Gend e da Jinba. Caramba, né? O Overwatch deve ser o único jogo da Blizzard que eu não joguei mesmo. Eu joguei até The Lost Vikings. Pô, esse joguinho é bom, hein? Vou te falar. Calma. Esse Gend é bem complicado. O jeito que ele funciona, eu vi que ele pula para cima dos caras. Ah, tem um abaturno no time? Que ótimo, cara. Vai ajudar bastante se ele souber... Como que ele souber usar o abaturno? Ele está lá no bot. Vou causar um dano no Gend aqui. Eu posso, né? Pô, eu sou tanque pra caramba. Perdi a metade da vida, então... Tudo bem, eu sou tanque pra caramba. Mas a passiva do Diablo faz ele ter muita vida, então eu não preciso muito me preocupar. É difícil você matar um tanque desse escalão aqui. Certo. Eu acho que eu vou pegar esse daqui. Que vai me ajudar bastante contra personagens mais fracos de vida, mas papéis, como o Gend. Pera, quase pulo por cima dele. Olha o tributo que está surgindo aqui. Vamos esperar o Gend avançar um pouco e encher ele de porrada. Porque com o Diablo... Cara, tanque é um bicho que você não pode vacilar. Porque por mais que ele tenha pouco dano, ele vai bater em você. Ele vai bater como ninguém, cara. Opa. Preciso de ajuda aqui. É, morri. Não teve jeito. De repente apareceu quatro lá. Mas pelo menos eu consegui... Causar um pouco de dano neles. Mesmo lutando com o tanque. Pelo menos... Eu perdi meus stacks? Agora eu não sei, realmente. Eu lembrava que você perdia metade quando você morria. Vamos subir aqui. E vamos em direção... A porradaria. Meu time botou os caras pra correr. Estou orgulhendo, hein? Eu morri lá, mas... Os caras me meteram uma porrada no time do meu. Vamos levar aqui. Tentar avançar. Vamos ver se tem alguma coisa. Esse diabo monstro, cara. É muito sinistro esse skin, cara. Dá realmente medo esse bicho. Certo. Vamos aumentar aqui a skill. Eu vou com um escudo de alma pra... Pra as habilidades ficarem mais... Não causarem mais dano em mim, né? Já sou tanque. Imagina com um troço que defende com outra habilidade. Pegar o Gend aqui. Ih, não vai dar ruim aí, Keralda. Infelizmente, Keralda foi pro saco. Não teve muito o que fazer lá. Estava sem skill também. A gente estava ficando torre. Deixa eu ver aqui. Ah. Não teve muito o que fazer, né? Mas vamos deixar uma coisinha pra... Pra ela não achar que foi de propósito. Caramba. Lulu. Já ia falar Lulu, cara. É tanto jogo. É li-li. Você vê aí. Igualzinho, viu? Por isso que confundi o nome. Ah, filho. Esse personagem eu não gosto. Acho que é esse. Não. É, era aquele mesmo. Ele fica visível também, hein? Fica mó doideira aí. É, parece que eles recuaram. Tudo bem. Eu vou ter que ir lá pra pegar o tributo, porque eu sou tanque, né? Não posso ficar sem inimigo pra teamfight. Chegando aqui na teamfight, vamos tentar defender. Já pegamos o tanque do time inimigo, metendo a porra nele e levou. Vamos chegar na Lívia aqui. Eu não consegui acertar skill, mas vamos ver o que eu consigo fazer. Pegou lá o tributo. Tá indo bem a partida, começou bem. Vou pegar o Gend. Fiz besteira, mas pelo menos, causei um daninho no pessoal. É, fiz besteira sair vivo, né? É bom quando isso acontece. Bebeu? Bebeu é o altar. Aqui, eu acho que é o altar. Não sei o nome dessa desgraça. Mas vamos continuar, né? Vamos ver o que vai dar na partida. O Silvana, o Silvana agora é de dano, porque eu lembro que uma época ela era especialista. Já peguei a Lili. Ah, isso não deu certo. Eu preciso de proteção. Epa, aí sim. Gostei. Ih, levou. Ih, levou. Eu não vou pegar esse apocalipse, porque por mais que ele seja bom em algumas situações, mas eu acho que esse sopro elétrico vai ser melhor, porque garante mais. O apocalipse tem uma demora gigantesca pra acontecer. E pra quem não sabe, é o ult dele que ele marca todos os champions inimigos. E vai demorar um tempo, acho que é uns 4 segundos, é bastante tempo. Mas vai explodir e vai stunar e causar dano em todo mundo. Atordoar, né? Só que lembra que, cara, demora bastante. Ou seja, eles precisam estar presos por conta de outra coisa. Opa. Expone, não vai subir não? Tem que ficar batendo? Deixa eu levar ali. Tributo? Vamos... Ai, droga. Já pegou mesmo. Morreu. Eu que matei até. Levamos. Agora vai ser fácil levar as coisas. Vamos pegar esse pé. Ah, que pena. Espera. Pegar esse pé assim. Ah, ah, ah. Pô, tá pensando que eu vou fugir, meu amigo? Foge não. Ah, agora a gente vai levar tudo. Vamos tacar até uns trocinhos de fogo aqui, por causa mais dano. Consegui levar o altar deles. É, gente. Essa partida tá indo bem, hein? A gente tá conseguindo fazer o objetivo, tá tudo dando certo. Vamos ver se até o final a gente consegue segurar, né? É... Eu acho que o pessoal não vai querer levar aqui. Fazer esse acampamento seria legal, né? Vamos lá. O pessoal quis fazer o acampamento. Então, vou tacar o foguinho já. Vou pular pra cima dos caras. Vamos ver o que eu vou escolher aqui. Deixa eu ver. Epa. Se zera tudo dá uns medo, às vezes. Ah... Certo. Agora eu tô... Tá difícil aqui. Eu vou escolher esse daqui porque eu fico em cima demais dos caras. Eu fico muito na TF. Aí vai me ajudar mais. Eu tô com 100 stacks já. Da minha... Da minha passiva. Então vai ajudar. Caramba, tô lento, hein? Vamos lá, pra cima. Ixi, cadê meu time? Ih, morri. Ah, o CTA pegou todo mundo lá na ult. Isso que deu ruim. Ih, já spawnei por causa da passiva. Mas perdi todo o stack. Infelizmente. Vou pegar 100 de novo. Ah, tudo bem, né? Vamos ver o que vai dar. Agora parece que eles querem fazer um acampamento aqui. Acampamento de mercenário é extremamente importante nesse jogo. Isso é bem legal porque nos outros jogos em selva eles geralmente tem um jungle. Que é um cara que fica andando pelas selvas, pega seu expo, pega seu ouro lá. Aí ele ajuda através de gank. Que ele faz emboscadas com o pessoal das lames. Só que eu prefiro mais no estilo desse jogo porque o time se une lá. Vai matar os bichos do acampamento. Aí vocês pegam ele pra ajudar. Que seria o suposto ato de chamar eles de mercenário, né? Que faz sentido chamar eles de mercenários. Matando o boss do mapa aqui, que é esse bicho doido aqui. E no final ele vai também ajudar a gente. Como se fosse outro... Ai, caramba. Quase que morro. Como se fosse qualquer outro mercenário. Beber um... Um altarzinho ali. Bicho gigante, mano. O diabo também. Olha o tamanho do bicho. Tá doido, mano. Esse diabo é muito grande. Eu nem sei se... Eu acho que esse... Se deixar é maior do que o outro. Essa aparência dele parece muito com o alien da... Dos filmes do alien. O nome do filme é alien. Então não tem como especificar muito, sabe? Bom... Ah, já deu ruim, já deu ruim. Vamos ver se consigo fugir o prazer. Não, não. Não, é muito inimigo. Ai, ai. Valeu aí. Me reviveu aqui. Nem precisei esperar esse tempão. Aff, eles capturaram. Mano, cadê o meu time? Aff, cara. Voltei pra nada, então. O pessoal não viu eles capturando ali, não? Não avançou, pô? Aí é vacilo. Ai, ai. Eu nem sei se a minha jogada também foi muito boa. Mas eu queria interromper lá. Não sei onde o meu time tava, velho. O pessoal não tava morto. Chegando aqui no TF, já foi estonado. Que maravilha. Mas já já eu volto. Pegamos o CT. Agora vamos avançar aqui. Batendo ali ali, mesmo é um senso forte. Não tenho muita preferência. Aí sim. Aqui. Toma aí, bafão. Caraca, cadê o time? Cadê o time? Cadê o time? Caraca, eles tão... Ué? Ué? Eu tô quase tomando um ataque de rage aqui, mandando tudo no chat. Por quê? O pessoal me deixou ali? Sozinho? Eu voltei e fui pra cima? Tá bom, né? Agora eu vou defender o tributo. Espero que meu time esteja presente nessa vez, né? Tá sendo difícil, hein? Vou te falar. Pô, esse bicho é muito grande, cara. Meu Deus. Tá aqui. Aí. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Aí. Aí eu gostei. Causar dano aqui no Genji no CT. Tá aí pra correr. Caramba. Sumiu. Ah, pelo menos já tá revivendo lá. Então vamos tentar pegar tributo já. Causar dano no CT. Mesmo que ele seja tanque, fica incomodando, né? Aqui, ó. Morreu. Samuro. Finalmente soube falar o nome dele. Ô bicho chato. Faz tanto plano que eu não sei o que é verdadeiro. Depois fica invisível. Porcaria. Diversinho. Parece um timo do loco. Parece até um timo. Filho da mãe. Mal voltei a jogar e já tô... Odiando o bicho. Vamos lá. Spawnou o boss? Agora é só bater. Sair da área. Ou pelo menos tentar, né? Deu um... Errado aqui. Caso dá um dano pro segundo em área. Por causa da... Do aumento da... Do talento. Agora eu consegui. Agora sim. Não tem desculpa não. Foi... Tudo certo. Vamos por aqui, pô. Eu acho que já dá pra levar. Ah. A melhor fazer é isso. Esse campamento. Vai ser legal. Que campamento? Campamento nenhum aqui. Pô, eu sou tanque, cara. Eu tenho que ir na frente, mas a gente tem que me ajudar. Por favor. Também não posso me matar, né? Ficar me matando é bravo. Vamos levar aqui o troço, então. Sem munição é uma torre mesmo. Quando eu ficar sem munição, tá... Começando a recarregar, você tem que partir pra cima. O Abaturio tá me ajudando, hein? Botei meu escudo na hora certa. Eu não sei qual é o certo. Esse daqui. Muito provavelmente. Morreu. Morreu pro suporte, hein? Esse cara sabe jogar muito. Tô usando, tô usando. Morreu pro suporte tá certo. Suporte... É... Maravilha, cara. Suporte mata, suporte cura. Suporte... O da suporte pro time. Ele vai fazer o quê? É... Isso daqui vai ser legal. Ah, se for. Casado mesmo. Foi no finalzinho que eu consegui matar a Silvana. Ih, Genji. Vacilou, dançou, meu amigo. Aqui é tanque, pô. Então, sabe que eu vou... Dar uma vacilada dessas? Agora não tá levando, hein? Imagina isso daqui com musiquinha. Ai, ai. Opa, tô cego. Ficando sem vida. Melhor recuperar a vida. Pegar o coraçãozinho. Ah, sumiu. Deixa eu ver o que dá pra fazer pra me curar. Ih, tô com o coroinha. Eu tenho mil... Eu tenho mil almas, nada. Eu tenho cem. Viajando. Vou base, cara. Vou base que vai ser o melhor se fazer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Morri. Não tem jeito. Opa! Ui, valeu. Ih, escrevi até errado. E foi. Foi bem... Foi muito boa a jogada, galera. Tá doido. Me curei. Agora eu vou partir pra cima. Porque aqui é tanque, meu filho. Eu acho. Ou não, né? O Silvano tá morrendo aqui pros meninos. Não, não tá morrendo pros meninos, não. Pô, o bicho, se não me engano, é especialista. Vai morrer pros meninos. Aí é que tem assim. Caramba, por que o diabo não tá andando quatro patas? Ah, é, porque eu habilitei a montaria. É, se habilita, dá pra habilitar mesmo. Vamos lá. Já tem o CTL ali. Que maneiro o CTL. Não vou pular muito pra cima, porque o Nexus causa dano. Causa dano pra caramba. Se tiver uma abordagem boa, eu vou ajudar que eu esteja junto com o bicho do abatuto. Ih, meu filho. Porcaria. Ih, o CTL caiu. O pancão caiu. Morre aí, gente. Porcaria. O bicho tá tudo em cima de mim. Preciso de ajuda. Ah, quase pulando por cima deles. O abatuto tá me ajudando pra caramba aí. Boa. Pô, cara. O cara papel vai pular por cima do tanque desse porco. Vamos ajudar eles agora. Só vem, meu filho. Agora vocês vêm, né? Vai fugir? Poxa. Tá perseguindo a gente agora mesmo? Não, cara. Que bad. Vamos, vamos, vamos. Ai, que isso é de graça. Fica perseguindo o futebol. Sou tanque. Ah, pelo menos eu tô levando aqui. Ih, o NETS vai morrer pro foguinho. GG, gente. E essa foi uma partida muito boa comparada ao primeiro da série, que foi uma desgraça. Sério. Essa foi bem melhor. Consegui tancar, consegui jogar bem. Foi ótimo. O melhor player da partida foi o Abatür. É. Ele jogou bem, realmente. Ah, o Ariel falando ali quando a gente correu. Caramba, a gente correu muito, cara. Foi tenso mesmo. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos lançamentos. E dê um like se você gostou do vídeo. Valeu, falou e fui. E aí